A fé é o caminho. Depois de percorrer mais de 600 quilômetros, José Newton já está próximo do seu objetivo, de pagar sua promessa aos pés do bom Jesus. Viajar a pé, de São Miguel das Matas, na Bahia, durante 26 dias. Essa foi a missão de José Newton, um jovem que, por meio do bom Jesus, obteve uma graça que precisava. Para demonstrar sua gratidão, partiu com fé, coragem, enfrentando os perigos das estradas, com uma cruz nas costas, sinal da vitória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vou conosco e cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tenham ofendido. Não deixe de cair a tentação, para livrar o Senhor do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, venha-se aos olhos, e os 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 olhos, Santa Maria, Mãe de Deus, logais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz, Vamos todos visitar meu Senhor com Jesus, Vamos todos visitar, meu Senhor, meu bom Jesus E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Estamos perdendo o Santar de Jesus da Lava Qual a sua emoção agora? De saber que você vai ter um encontro daqui a pouco com o bom Jesus É um sonho, muita alegria saber que eu consegui vencer essa batalha Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até... Se você dizer o seguinte, que se fosse esse corpo fraco aqui, pecador Não conseguia chegar não Tenho certeza que o que me trouxe aqui foi... Eu vim na mão de Deus Tenho certeza absoluta Então vai ser a primeira coisa que você vai fazer ao chegar Eu vou chegar e apresentar a cruz que eu vou deixar lá E eu tenho certeza que quando eu sonhei em fazer essa cruz, que Deus mandou fazer essa cruz Cada passo que eu desce, eu conquistar meu objetivo E quando eu chegar lá e colocar meu primeiro passado para entrar na igreja Vai ser todos realizados em nome de Jesus Então vamos caminhando com o bom Jesus te espera Amém Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus momentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh E ainda se vier Pai nosso que está aí no céu Santo e Cássio é vosso nome Veja a voz do vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra e no mundo do céu Pouco o nosso de cada dia Que nos dai hoje Perno as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Que nos tenha pedido Não deixem cair a ditação Mas livra-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Senhor por vós Vem em seus olhos Vem em suas mulheres Vem ao fruto Vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora E na hora de nossa morte Amém 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, oh, oh Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Eu sei que foi difícil Mas nada para Deus é impossível E como Deus Programou essa viagem Ele disse para mim Filho Faça a tua cruz Caminha em toda a tua cidade Cada rua Tu vai ganhar a confiança Tu vai ganhar a confiança De cada um Pessoa da tua cidade E tu coloque a tua cruz Na igreja matriz E no dia 4 Tu saia Que a cada passo que tu der Filho Vai ser conquistado um objetivo E quando tu chegar Filho Na igreja de Bom Jesus da Lapa Que tu pesar teu pé No primeiro degrau Vai ser concretizado Vai ser realizado Todo o teu pedido E assim seja Eu tenho a agradecer Ao povo de São Miguel das Mata Sem escolher a quem A todos os inimigos Que eu tinha Mas para vir para cá Eu não conseguiria vir Sem perdoar Não precisar chegar A cada um deles E pedir perdão Mas pedir perdão a Deus Que é assim que a gente vai conseguir Ser alguém na vida É assim que a gente vai conseguir Ser perdoado E acredite se quiser Eu saí de lá de alma De coração Limpo Coração puro Que Deus abençoe Todos que estão aqui Todos que estavam aqui Para me receber Todos que me acompanharam Todos que me ajudaram Financeiramente Todos que me ajudaram Espiritualmente E aqueles que me ajudaram Espiritualmente Que Deus Reserve Em nome de Jesus Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Quem eu Já te door Salo Amém Eu Amém Legenda Adriana Zanotto